O que acontece na cidade de Manaus? O que acontece na cidade de Manaus? O corpo de David Januário estaria aqui atrás desse montinho, gente, já próximo a um córrego com golpes de terçado. Inclusive, nós temos ali um terçado na área, onde agora, neste momento, o Janda está mostrando para vocês aí, né, a arma possivelmente utilizada no crime. O doutor Guilherme Antoniazzi, responsável pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que está à frente deste caso agora, ele, no momento, está conversando com os demais familiares de David Januário. Ele, que seria morador da localidade, né, está ali captando mais informações junto à família. Neste momento, o perito já vai até o local onde o corpo de David se encontra. Lembrando que a corda amarrada em volta ao pescoço e marcas de terçado por todo o corpo é o que chama bastante a atenção. A nossa equipe, neste momento, está buscando para vocês mais informações sobre este caso e, provavelmente, este terçado tenha sido colocado aí já por terceiros, né, mas que ele estaria próximo ao corpo. Volto a repetir, a vítima, David Januário. A nossa equipe, neste momento, já buscando informações mais detalhadas sobre o caso, para que vocês venham a entender a situação. Temos os parentes na proximidade, eles que estão bastante abalados, lembrando que o David estaria desaparecido desde o último sábado, né. E ontem, a guarnição da 26ª se compassou pelo local, fez uma varredura conforme foi acionado pelos familiares, mas não encontraram o corpo. E hoje, já durante a manhã, por volta das 10 da manhã, é que realmente conseguiram encontrar o corpo e acionaram os demais colegas de imprensa para, assim, transmitir a vocês o que acontece na cidade. Neste momento, a perícia já está atuando, né, e também os familiares de David já vão começar ali os trâmites para se posicionar para a remoção do corpo. Para você que acompanha a nossa transmissão, neste momento, a nossa equipe está na Zona Norte de Manaus, mais precisamente, no Conjunto Habitacional Viver Melhor 2, onde a informação é de um encontro de cadáver. A vítima já foi identificada como David Januário, de 34 anos. Segundo informações repassadas para a polícia, David estaria desaparecido desde o último sábado e ontem ainda, a equipe da 26ª SICOM, que é a responsável da área, fez uma varredura no local, mas não conseguiram encontrar o corpo. E já agora, pela parte da manhã, encontraram o corpo, onde a remoção vai ser feita neste momento, inclusive, a questão da perícia criminal está sendo trabalhada neste exato momento. O corpo, gente, ele está mais abaixo, não dá aí para levantar e para de repente a gente conseguir ver mais para ali, não? Será? O corpo, gente, está mais abaixo, né, é uma situação mais triste e não dá para a gente identificar. Nossa equipe, nossa equipe está, olha ali, gente, segundo o que eu estou acompanhando, o familiar está até com a sandália da vítima nas mãos. Ele acabou pegando a sandália e colocando ali, né, junto aos demais familiares, onde estão neste exato momento, conversando com o investigador. Vamos para ali, vamos tentar ver dali, olha, se a gente consegue uma melhor... Neste momento, os colegas estão funcionando, a gente vai tentar também, porque a gente não pode se aproximar, não é? Mas vamos... Olha, local, gente, realmente é um local de difícil acesso, né? Daqui, olha, daqui dá para ter uma visibilidade melhor, mas cuidado aqui, olha. E aí? Pois é, isso que eu estou preocupada com essas pequenas formigas. Olha, gente, ali é que está, estão fazendo a perícia, né, o corpo estaria naquela localidade, estão tentando ali ajudar o perito no seu trabalho, porque o local é de difícil acesso, realmente, onde nós estamos, nós já estamos, inclusive, em cima de um pequeno morro, né? Agora, como dizem, geralmente, o assassino, ele volta ao local do crime para saber se, de fato, deu repercussão, né? Então, por isso, a equipe policial está fazendo algumas conversas aqui entre aqueles que estão como curiosos, que muitas vezes os assassinos acabam vindo, né, se colocando na condição de curioso do fato. Estão até verificando, até por apontamentos da própria família. Até agora, a família não falou com a imprensa, apenas com a equipe policial. Daqui a pouco, quem vai poder precisar informações será, realmente, o delegado Guilherme Antoniazzi, para poder nos trazer, ali, com precisão, detalhes sobre este caso, né? Principalmente, causa-morte. Óbvio, sabemos que seriam golpes de arma branca, mais precisamente, terçados. Mas, se a vítima sofreu, ali, também, torturas, se tem sinal de tortura, até porque ele estaria com uma corda em volta ao pescoço. Essa foi a informação que chegou para a nossa equipe. E, agora, nós estamos levando a vocês sobre este caso. Tá bacana? Dá não, né? Douglas, tem como dar um zoom aí, Douglas? Se, de repente, o perito já está até voltando, pelo que eu percebo ali, está em meio à mata, então, dificulta bastante a visibilidade. Mas, se o Douglas, de repente, conseguir aí, Douglas, um zoom, puxar um zoom, para que as pessoas possam acompanhar. Olha, o perito está voltando ali. Será que já terminou o trabalho? Agora, só estão apenas abrindo caminho para poder trazer este corpo? O corpo, volto a repetir, já foi identificado como David Januário, de 34 anos. O perito parou ali pelo meio do caminho. Será que, tu indo mais para lá também, tu não consegue uma visibilidade melhor? Vamos tentar? Olha, podemos acompanhar ali os familiares, gente, que estão acompanhando o trabalho pericial, o trabalho de investigação. Ao que se percebe, tem um senhor ali, com a fisionomia bastante abatida, possivelmente, sendo ele o pai da vítima. Olha, pelo que eu percebo aqui, não sei se as imagens conseguem agradecer a vocês, mas, pelo que eu percebo, de forma mais minuciosa, é que quem está ajudando ali, gente, estão, inclusive, dentro, já de uma área alagada. Já estão praticamente com o pé na lama, podemos colocar desta forma, né? E o perito fazendo ali os registros de um trajeto, nós percebemos também que existem caminhos, mostra ali, ó, existem caminhos por este lado, percebem que teria realmente um acesso, né? As pessoas já teriam acesso a esta área que é conhecida como buritizal. É o que se sabe. Conjunto Viver Melhor 2, a área do buritizal. Essa é a que nós temos. O perito está ali, creio que, aguardando a retirada do corpo. O corpo estaria em meio líquido, pelo que eu percebo, até porque a visibilidade daqui é um pouco confusa e nós não temos acesso, realmente, ao trajeto, né? Isso por conta de não atrapalhar o trabalho da polícia e da perícia. Nós temos ali, gente, os rostos, né? A maioria é uma mulher, não sei se a mulher seria a mãe da vítima, mas pelo menos muitos homens estariam em torno ali de cinco homens, estariam acompanhando, inclusive filmando, né? Esse momento da remoção do corpo. Eles possíveis sejam parentes da vítima, David Januário, de 34 anos. Olha, já está acontecendo a retirada do corpo. Eu não sei se esta retirada realmente é do perito. Eu percebo ali que tem cordas amadas pelo corpo da vítima. Estou ouvindo a região dos pés, né? Eles estão trazendo para facilitar melhor o trabalho da perícia criminal. O corpo estaria, possivelmente, tenham tentado enterrar este corpo, mas o local, por ser encharcado, acabou que o corpo subiu. E com isso chamou a atenção de todos. Não creio que já tenha odor, né? Lembrando que ele estaria desaparecido desde o último sábado. Não sabemos se ele foi morto no sábado ou no domingo. No caso sábado, já tem sim um odor bastante já exalado, mas já no domingo teria como segurar ainda a questão do odor, né? Agora, se ele estava realmente meio líquido, a questão da pele já esteja em estágio de saponificação, né? Onde ela vai se deteriorando. Mas, o perito está fazendo avaliação a princípio. Como eu falei para vocês, somente pude observar daqui a região dos pés e ele não estaria com os pés já em estágio de decomposição, né? Que é uma das regiões onde acaba por ser bem ágil. Corpo! Estão fazendo bastante, bastante imagens. Estão filmando ali, mostra ali. Não, eles estão... Aí, os familiares, gente, fazendo registros, né? E a guarnição da 26ª também está presente. Muitos curiosos na localidade. Como nós somos uma equipe, a gente acaba se dividindo, né? Então, é o Marcos que filma, a hora é o Jander. Eles se diversificam entre capturas de imagens fotográficas, como também a questão da TV, né? Para você não perder nenhum passo, porque se você não viu detalhes durante a nossa transmissão, você vai, durante a sua leitura, né? Já postada no portal, você vai poder acompanhar as imagens de a captura das lentes ali de Jander Robson, né? Ele que está tentando ao máximo ser ágil. O bicho só é gordinho, mas é bastante ágil. Agora, deixa eu ver aqui. Lembrando a vocês que vocês agora vão poder estar acompanhando a nossa transmissão e comentar, né, gente? Pela TV, diretamente pela TV, parabenizando aí ao Douglas. O Douglas é nota mil, né? Tá, acompanharam essa transmissão. Pedi aqui para o Jander verificar para mim. Tentei abrir aqui, Jander, não estava conseguindo. Então, consegui acompanhar aqui a nossa transmissão agora. Olha, Luziane conosco, né? Alda Maria, Eusnete, a Ionara. Bom dia, gente. Preciso saber como faço para o portal vir aqui na rua da minha casa fazer uma filmagem. Olha aí, Samuel, informações atualizadas. Isaías, bom dia aqui no Monte das Oliveiras. Pessoal acompanhando a nossa transmissão. E neste momento, a perícia está acontecendo. Ainda há pouco achei até que a perícia já teria ocorrido, mas na verdade, não. A dificuldade para chegar até o corpo, gente, muito extensa. O corpo não estaria de uma forma muito fácil, não, viu? Agora, a gente percebe o número de pessoas ali que foi necessária para poder ajudar na retirada deste corpo para o trabalho pericial. Os colegas aqui preocupados com a questão das formigas. Tem muita formiga aqui, olha. Mas se algumas formigas virem aqui, não tem um tapa na língua, não. Vou começar a saltitar. Estou nem vendo. Olha, estamos acompanhando ali. Estamos acompanhando ainda ali o trabalho pericial. Todo aqui, Jandê Robson, por favor, meu querido. Muito obrigada. Esse aqui é o fofusquinho, né, Jandê Robson? Jandê Robson é o nosso fofusquinho. Já tem gente com ciúmes aqui porque eu estou chamando o tempo todo o Jandê Robson, né, gente? Ele que está agora acompanhando as nossas transmissões, ou seja, ele que faz a captura de imagens muitas vezes. Além da fotográfica, ele também faz as capturas de imagens para que vocês acompanhem essas nossas transmissões. E sempre detalhista, né? Pense numa pessoa detalhista. Verificar ali se já exala algum odor. Delegado, vocês estão acompanhando aí nas imagens? Olha, o delegado Guilherme Antoniazzi acompanhando o trabalho da perícia criminal. O perito que está ali atuante nesse momento, precisou da ajuda de terceiros para que o corpo viesse até uma área onde ele realmente pudesse fazer seu trabalho. Parece-me que o corpo estaria numa área encharcada. Não tenho como precisar isso a vocês. A pergunta será feita ali para o delegado, ele que vai ser mais preciso. Mas, então, o perito está fazendo ali um trabalho mais minucioso para tentar explicar para o delegado o princípio que teria acontecido, né? Se esta vítima foi carregada com vida ainda, se ele foi realmente andando para o caminho da morte, se ele foi executado no local, ou seja, situações onde apenas detalhamento dos peritos é que podem nos trazer situações mais precisas. Vindo ali, olha, para vocês terem noção de onde a nossa equipe está, né? A gente vai tentar se aproximar ali, o corpo já já será removido. O doutor Guilherme vai acompanhando ali o perito justamente para tentar... Olha, nesse momento a remoção do corpo e nós vamos tentar nos posicionar. Eita, aqui está a ponte do rio que cai, olha. A dificuldade que está ocorrendo ali para a retirada do corpo. Nós vamos já tentar falar daqui com a mão. Pronto. Todo mundo na espreita aqui, aguardando. O delegado Guilherme Antoniazzi começa a chover agora. A dificuldade muito grande, gente, para a retirada deste corpo, né? Olha, agora, nesse momento, o delegado Guilherme Antoniazzi. Já está aqui na parte de cima, já vai falar com a imprensa, trazendo mais informações sobre este caso. Volto a repetir. A vítima estaria desaparecida desde o último sábado. No momento... David... David... Januário. É. 34 anos, né? 34 anos. Três dias, desde sábado. Ninguém... Ninguém sabe. Colega aqui, gente, que ele também é jornalista e investigador. Aí... Tá me fazendo uns questionamentos, que somente o delegado pode responder. Vamos nos posicionar para poder falar conosco. David Januário. Bom, gente, Guilherme Antoniazzi, David Januário. Isso. As informações que vocês conseguiram colher sobre esse homicídio? A polícia civil já chegou no local, já começou a fazer as diligências para esclarecer esse caso. Foi informado que ele já estava uma pessoa desaparecida desde sábado, né? Essa vítima. Teve, parece, um desentendimento com algumas pessoas aqui do bairro. E agora a gente está colhendo depoimentos aqui de testemunhas. Vamos fazer esse levantamento. Fazer as leitivas dela para ver essa motivação desse crime. E foi constatado com a perícia, né? Um corte profundo na cabeça dele. Principalmente por através desse terçado. Foi encontrado aqui nas proximidades. E também ele estava com uma corda no pescoço. E a questão da corda, com sufocamento, vai ser constatado com o exame de necrópsia, junto ao ML. Então não tem nada a ver com o tráfico de drogas, até o momento. Não descartamos essa possibilidade de nível investigativo. Mas tudo pode ser possível, né? Estamos fazendo esses levantamentos para ver se essa linha também pode ser possível nesse caso aí. Doutor, esse terçado que foi encontrado aqui, vocês... Há informações se foi usado no clínio? Então é uma arma branca, né? Que foi encontrada próximo do local do crime. Existe uma lesão, possivelmente, de terçado na cabeça dele. Na vítima. Agora, vestígio de sangue, aparentemente, não tem, né? Possivelmente, pode ter chovido esses dias aí, né? Choveu ontem, já todo. Gente, ontem, né? Então, aí com o exame de laboratório, né? A gente pode ver se tem alguns resquícios de... A posta de amor, já tem alguma possibilidade? É, então, de acordo com o estado do corpo, né? De domingo, né? Sábado para domingo, possivelmente. Já está no estado. Já apareceu desde o sábado, provavelmente, a morte tem relação com uma briga. Isso, uma desinteligência com alguns indivíduos do bairro aqui, que a gente vai buscar agora identificar quem são. E a família, vocês já ouviram? A gente ouviu pequenos relatos das pessoas, né? Agora a gente vai... Agora, atrás das testemunhas em si, para passar as informações do caso. Ainda não temos a informação de quantas pessoas se envolveram com essa briga aí, que a gente vai fazer esse levantamento através de testemunhas aí. Ele foi morto com golpes de arma branca? Sim, esterçado. Possivelmente, ele ter sido a arma do crime, utilizada na cabeça dele. E a corda, que a gente vai ser feito o exame de necrópsia, né? Junto ao ML, para ver se ele foi sufocado com a corda. O pessoal falou que ele estava, possivelmente, sendo ameaçado aí. Agora a gente vai buscar essas informações mais concretas aí, com a retiva deles. Não foi passada essa informação, mas a gente vai fazer esse levantamento. Junto na delegacia, possivelmente. Obrigada, viu, doutor Guilherme? Bom, gente, nesse momento, a nossa equipe estava de costa, né? Para poder levar a vocês as informações. O doutor Guilherme Antoniazzi, trazendo a informação para a gente sobre este caso, o encontro de cadáver de David Januário, de 34 anos. Bom, se é David ou Davi, não temos a certeza, porque a pronúncia sempre muda, né? Mas o fato é que um homem foi encontrado morto durante esta manhã inteira, aqui nesta área do Conjunto Viver Melhor 2, na famosa área Buritizal. Essas são as informações que nós temos a levar a vocês, com imagens de Jander Robson, apoio técnico Marcos Vinícius e Douglas. Eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda, onde, se o fato aconteceu, no Portal do Holanda você leu. Jander Robson, apoio técnico Marcos Vinícius e Douglas. Eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda. Eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda. E eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda. Eu sou Edila Chaves. Legenda Adriana Zanotto